O disco Memórias, ele reúne composições minhas, do meu avô, do meu pai, do meu tio. São memórias de onde eu cresci, porque música para minha família era uma coisa tão natural que hoje eu vejo como memórias, não como músicas que eu ouvia na minha infância. Bom, as músicas do meu avô, do meu pai, do meu tio que estão no CD, eu fiz questão de trazê-las do jeito que elas foram compostas. Eu não mudei nada, melodia, harmonia, nada, está do jeito, original. Eu mudei apenas o final delas, para pôr um pouco da minha cara, ou até trazer um pouco para as participações que gravaram, participações de músicos que eu sou fã. Desde sempre, sou eternamente grato a eles, todos generosos, todos grandiosos, que deixaram, de certa forma, suas memórias. Minha experiência com Felipe Moreno começou em São Paulo, ele com 21 anos, ele me ligou aqui para o Rio, me convidando para participar de uma faixa de um disco que ele estava gravando. E eu fiquei impressionado com aquele menino com 21 anos, tocando daquele jeito e compondo maravilhosamente bem. E aí o tempo passou, agora ele me chamou, me convidou outra vez para um novo disco. O reencontro com o Felipe foi, assim, para mim, uma coisa maravilhosa, de ver um músico jovem, com uma cabeça aberta, com uma cabeça para música boa. E eu estou muito honrado de ter participado. Música bonita da porra. Uma mão santa dessa também. Vamos. Música Música Eu conheci o Felipe através de um videozinho que o Gilson Perazenta me mandou pelo WhatsApp, e aí ele falou, o Gilson falou, ouve esse cara aí para você conhecer, aí eu ouvi, já fiquei bem impressionado com ele, e resolvi convidar ele para gravar um programa comigo, um café lá em casa. E aí mandei umas partes para ele, e aí mandei umas partes para ele, e a gente se conheceu na hora da gravação, e ele já arrasou, foi bom demais. Depois disso acabei convidando ele para fazer parte da minha banda, a gente fez vários shows juntos. E agora a gente está se encontrando em uma faixa aqui, então a gente está meio que revivendo isso tudo no trabalho do Felipe, então eu estou muito feliz de participar, obrigado pelo convite Felipe, é isso aí, que venham mais. Vou regravar até com mais coisas, só para fazer isso, quer ver? Tá, calma. Aí entra no B o piano. Música 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 Tive o prazer e alegria imensa de conhecer o Felipe, em 2016, quando ele fez parte do trio que me acompanhava, no meu show chamava Cenas de um Amor. Então quando eu recebi esse convite aqui para participar do disco dele, fiquei bem feliz de estar entre grandes artistas, grandes músicos, né? E ele, um jovem compositor e um jovem músico baiano, já tão transbordando de talento, né? Muito feliz de estar, ser parte desse disco. Música E minhas memórias, estou trazendo para esse disco. Música Música